Aaaaaah! Seu pé, vamos ganhar então! Segue o tiro! Segue o tiro! Eu não vou conseguir o tiro! Eu não vou conseguir o tiro! Ei, 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 ei! Eu não vou te dar, mas acho que é difícil assim. Segue o tiro, pô! Vai lá, peraí, vai lá! Segue o tiro! Peraí, eu não vou conseguir o tiro! Peraí, eu não vou conseguir o tiro! Quem? Toca! Saço, não, as cinco devem comprar. Baço na govê! Baço na govê! Da uma mão! Doce em que você dá o peito de mão, eu pego em boca! Toca! A minha irmã chega, eu sei! Tata, data, cobre. Falte na govê! Dão mão para as um... Testa no meio! Mas é... Não vou bem embora! Foda- ae V campaign Foda- Foda- Ae Foda-olá Foda-olá Toca ela aí com o pentão Ae Aquela garrada ali Tocca Tocca Choc Choc Ai Fa- ar Torra- Foda-ho a o que ele ele apoiar com o paladino se pode ter que ver se apoiar o aí o aí o